Olá pessoal, tudo bem? Quanto vale para você ter uma oficina mais produtiva e organizada? Quanto vale para você fidelizar os seus clientes? Quanto isso custa para você? Qual o valor disso? Porque muitas vezes você pensa que para ganhar mais você precisa captar mais clientes. Esse é um grande erro que os reparadores fazem no mercado que acabam até atendendo muito pior do que já atendiam porque vão encher seu pátio, não tem colaboradores suficientes para fazer o serviço então acabam entregando um serviço ruim que não é indicado pelos seus clientes para outros clientes. Então você acaba fazendo um serviço ruim e o seu cliente ainda não indicando você. Então preste atenção em algumas dicas que eu vou dar para você conseguir realmente melhorar o seu atendimento e fidelizar o seu cliente e ter no final a lucratividade dentro da sua oficina mecânica. Está na hora de você conhecer um Mecânica Nota 1000. Isso mesmo. Lá eu consigo montar um cronograma de oito passos que é o método 8PS de como você melhorar a sua imagem como reparador aquela imagem que o mecânico tem de ser sujo, desorganizado com as ferramentas espalhadas, oficina suja uma configuração que já ficou no passado mas que muita gente ainda tem em mente que os mecânicos trabalham assim. Nós que somos do setor de reparação sabemos que isso não existe mais mas para que isso não vá à frente e você não tenha dor de cabeça ao atender seus clientes você consegue com estes métodos melhorar a sua imagem fidelizar clientes, organizar melhor a sua oficina mecânica e ter aquela tão sonhada lucratividade no final. Isso mesmo. No primeiro passo do método 8PS que são oito passos de como você organizar melhor a sua oficina mecânica e ter mais produtividade e no final aquela famosa lucratividade o primeiro trata sobre organização que é primordial dentro da sua oficina você estar organizado com as ferramentas no lugar. Então eu fiz só um briefing aqui do que nós vamos falar também vamos falar sobre meio ambiente práticas que você precisa ter para acabar não sendo multado ou passar vergonha da sua oficina ser fechada por não estar de acordo com o meio ambiente outro também é o visual merchandising ter mais coisas para conseguir incrementar o seu orçamento e melhorar o seu ticket médio que vai ser abordado na ReparaSul este ano em novembro do dia 18 ao dia 21 então eu estarei lá fazendo a abertura no dia 18 e falando sobre como melhorar o seu ticket médio dentro da sua oficina além dos oito passos que é o método 8PS do Mecânica Nota 1000 também vou fazer questão que você melhore o seu ticket médio então eu vou ensinar algumas práticas de como você melhorar o atendimento para cada veículo que entra um exemplo se você fatura em sua oficina mecânica em torno de 15 mil reais e você tem 100 veículos que você atende então você tem aí em média 150 reais de ticket médio foi o que aquele cliente gastou dentro da sua oficina mecânica então com certeza com o método 8PS e com as dicas de como melhorar o seu ticket médio você vai melhorar o que o cliente gasta dentro da sua oficina mecânica honestamente que é o essencial sem empurrar serviço sem fazer com que ele gaste em coisas que não é necessário honestamente você consegue com que ele faça os serviços de prevenção o que realmente o veículo dele precisa ser feito e aquilo também que ele entrou para fazer dentro da sua oficina então você consegue melhorar sua rentabilidade e no final terá lucratividade então vem comigo nessa nos acompanhe esteja presente na ReparaSul agora do dia 18 ao dia 21 entre no site faça sua inscrição que estamos também no Facebook no Instagram deixe seu joinha dá essa moralzinha lá para mim que você vai ver que você vai conseguir ter muitas dicas dicas fantásticas para você melhorar a sua atuação dentro da sua oficina mecânica até mais tchau tchau tchau